Gino dos teclados Hoje vendo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Ô paixão, é Gino dos teclados, mais apaixonado ainda A cabeça e o coração, é duas peças fundamental para o ser humano E quando um vai pra um lado e outro, acaba no engano Já briguei com a minha cabeça e com o meu coração indo pro outro lado Caindo nenhuma paixão, uma ilusão, nunca me arrasado Hoje vendo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Hoje vendo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado A cabeça e o coração, é duas peças fundamental para o ser humano E quando um vai pra um lado e outro, acaba no engano Já briguei com a minha cabeça e com o meu coração indo pro outro lado Caindo nenhuma paixão, uma ilusão, nunca me arrasado Hoje vendo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado Hoje vendo que minha cabeça e que meu coração anda lado a lado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado E por uma mulher que me ama e que não me engana, tô apaixonado O chão levanta a poeira e reflete só tem a voz pra quando for no outro ano O povo tiver contratando, eles vão lembrar de nós Alô meu parceiro Januário, gravando Gino dos Teclados Deu a quarta vez, esse estúdio tem assinatura de Gino dos Teclados Fui tocar no povoado, festejo de todo ano Nunca vi galera assim a noite inteira Quando foi de madrugada, fui parceira saideira Botei uma animada, pro chão levanta a poeira Pro chão levanta a poeira e eu fui solteiro A voz pra quando for no outro ano O povo tiver contratando, eles vão lembrar de nós Oh, sou a primeira rocha, a rocha que é só um beijo Gino dos Teclados Alô meu Brasil, música nova, repertório novo, CD novo de Gino dos Teclados Quando eu chego na balada, quando eu traço caipira mulherada Os playboys ficando tudo abismado Quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pecar de boi É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pecar de boi E eu quero mandar um abraço especial Pra todos os donos de carro de som Que toca Gino dos Teclados Quando eu chego na balada, quando eu traço caipira mulherada Pira os playboys ficando tudo abismado Quando eu desço do meu carro com uma mulher bonita do lado É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pecar de boi É que eu trago lá na roça uma coisa que elas gostam E todas aprovam as que já foi Eu tenho a pegada boa, porque eu pego nelas com a mão de pecar de boi De pecado e boi Gino dos Teclados Sucesso! Agora na voz de Gino dos Teclados Olá, criantes dourados Parem no final E olhei pro meu lado O vidro escuro Veio embaçado Não deu pra eu perceber Se era ela O sinal abriu E eu segui em frente Coração palpitou E eu parei de repente Ela também parou Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada E a testemunha foi a lua Voltei em toda a cidade Numa mosquice assante Isso foi real Foi Deus que preparou A gente se encontrar Naquele sinal Parei no sinal E olhei pro meu lado O vidro escuro O vidro escuro Veio embaçado Eu vi que era ela Eu vi que era ela Meu grande amor A gente se encontrou A gente se encontrou A gente se amou Na rua Sobre o banco do carro Da era madrugada Da era madrugada E a testemunha Foi a lua Voltei em toda a cidade Numa mosquice assante Isso foi real Foi Deus que preparou Pra gente se encontrar Naquele sinal Gino dos teclados Gino dos teclados Dez anos de história Vamos relembrar Vamos regravar O meu maior sucesso Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não liga mais E que não vai voltar atrás Que eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Estúdio Tropical Music Gravando Gino dos teclados Sobre os CDs O Agriães Dourado O Agriães Dourado Ela foi embora Me deixou sem um Não me liga mais E bloqueou meu número Só que por notícia Eu vi dizer Que ela não me quer mais E pediu que eu esquecer Eu fiz uma pele E passei um porquê Do assim Liga pra mim Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Oh, não desengana Oh, não desengana Oh, paixão Gino dos teclados Apaixonado Ela foi embora Me deixou sem um Não me liga mais Pelo menos pra dizer Que não me quer mais E que não vai voltar atrás Eu quero ouvir de você Liga pra mim Liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desengana Oh, não desengana Oh, não desengana Gino dos teclados Oh, moda apaixonada Na voz Gino dos teclados Fica dançante Sandrinhos TV Olá, creando Dourado Meu amigo Este telegrama Que nesse instante Eu recebi Meu amigo Eu fico triste Se um dia A saudade A saudade apertar Eu saio daqui Eu vou lá E ela volta pra mim Estúdio tropical Eu recebi Eu recebi Eu recebi Meu amigo Eu fico triste Em ler Ela terminou Com você E o telegrama Disse assim Esse endereço Ela volta E ela volta Ela volta pra mim Se um dia A saudade apertar Eu saio daqui Eu vou lá E ela volta pra mim Se um dia Se um dia a saudade apertar Eu saio daqui Eu vou lá E ela volta pra mim Gino dos teclados Gino dos teclados Uma planta no deserto Uma planta no deserto Se um sonho de ser florida E eu aqui chorando E eu aqui chorando os plantos Se ela sair da minha vida Vosso amor tá bagunçado Tem que ter uma saída Toda vez que a gente briga A tal da separação E se ela me deixar E se ela me deixar Eu sei que não vai voltar Isso eu já tenho por certo E longe do meu amor Eu já sei quem eu sou Uma planta no deserto Uma planta no deserto Se um sonho de ser florida Se um sonho de ser florida E eu aqui chorando os plantos Se ela sair da minha vida Gino dos teclados E é mais um apaixonado Você diz que não me quer Você diz que não me quer Porque sou um caipira E quem me você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda Porque sou um caipirão Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Ei, boy, só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Ei, menina Eu estou aqui Apaixonado E louco por ti Você diz que não me quer Porque sou um caipira E quem me você não pira Você gosta de playboy Porque anda de carrão Diz que eu tô fora da moda Porque sou um caipirão Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Só que eu estou aqui A te esperar E louco pra te amar Ei, boy, só quer ficar Eu te levo pro altar É melhor você pensar Gino dos teclados Gino dos teclados É nesse sonho E eu me encontro Eu não resisto Eu não resisto Entrego os pontos Você me toca É diferente Nada sufoca Nada sufoca O amor da gente Se eu me transforma Se eu me transformo em rios Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a reba-serra Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu anzol E se eu me transformo em planta Você é minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em tios, você é a cachoeira Se eu me transformo em serra, você é, é você Se eu me transformo em noite, você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol Se eu me transformo em cama, você é o meu anzol E se eu me transformo em planta, você é minha raiz Você só me faz feliz Gino dos teclados Oh, pegada dançante Gino dos teclados Todo dia o amanhecer, eu me lembro de você Dói no peito Já tentei de esquecer Você perco merecer Mas não teve jeito Já tentei de esquecer Você fez por merecer Mas não teve jeito Pensando na nossa história Isso é uma reflexão E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os vãos Por isso quando ouvi esta canção Veio que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Pensando na nossa história Isso é uma reflexão Isso é uma reflexão E vi que os momentos ruins Foi bem menos que os vãos Por isso quando ouvi esta canção Veio que não me esqueceu Pois esta canção eu escrevi Pra dizer o que eu senti Quando a gente se perdeu Dito dos teclados Eu quero mandar um abraço especial A todos os camelôs E a todos os donos de canais Das plataformas digitais Que divulgam A gente se perdeu Me deixou, mamãe, a senhora perdeu sua nora Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio, igual um passarinho no seu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio, igual um passarinho no seu velho ninho Mamãe, eu estou machucado, chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou machucado, chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio, igual um passarinho no seu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso dos teus carinhos Estou chegando de macio, igual um passarinho no seu velho ninho Gino dos teclados Foi sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei, eu quase que enlouqueci Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, eita que beijinho bom Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, eita que beijinho bom Foi sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei, eu quase que enlouqueci Foi sem querer querendo que eu te conheci Depois que eu te beijei, eu quase que enlouqueci Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, eita que beijinho bom Você beija demais e beija passando a mão Beija colado na gente, eita que beijinho bom Gino dos teclados Andei seguindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Ontem você anda Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Andei seguindo teu olhar Em cada rua que eu passei Em cada esquina que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Ontem você anda Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Gino dos teclados Alô garçom Traz uma cerveja de lito pra mim Que eu vou dançar Com essa mulherada O seu rodo é teu alguém O um ar e o o pão do mar Alô garçom Eu quero cerveja de lito Escuta Se não eu grito Escuta Se não eu grito Alô garçom Eu quero cerveja de lito Escuta Se não eu grito Escuta Se não eu grito Quero cerveja de lito Pois a preferência é minha De garrafa Eu não quero Muito menos tiradinha De garrafa Eu parei De latinha Eu abusei Quero cerveja de lito Porque dessa que eu gostei Alô, gatão, eu quero cervejade, tu escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cervejado e tu escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cervejado e tu escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cervejado e tu escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Quero cervejado e tu escuta, se não eu grito, coisa preferência é minha De garrafa eu não quero, muito menos de latinha, de garrafa eu parei, de latinha eu avusei Quero cervejado e tu escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cervejado e tu escuta, se não eu grito, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cervejado e tu escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito Alô, garçom, eu quero cervejado e tu escuta, se não eu grito, escuta, se não eu grito